Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Porra, vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Porra, vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Opa, vai rolar uma pentada Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço Há baiano é bravo, né? Nós, 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 nós foguete mete o pé Foguete mete o pé, foguete mete o pé Tá comigo porque tu quer Nós foguete mete o pé, foguete mete o pé É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã, aplaude E quem odeia, assiste Camarote Wesley Gonzaga Pra ver se é nóis E quem odeia, assiste Camarote